Uma carga porrada à filha. Mas depois, quando os caçou, os dois, juntos, aos beijos, na garra do garrelé, ó caraca, agarrou-te pelo pescoço, bateu-lhe com a cabeça contra o muro, mas não é prazer, não é prazer. Escusa lá. Eu amanhã trago croquetes de festa sua. O resultado foi que fugiram e tiveram casarás escondidas. Só na maioria. Pô, mas agora o pai tem que pagar a festa na igreja. E daí para cima de 50 mil balas. Ó, para o pai da região, sabinha. É verdade, os dois peces dão um nó no estômago. Só de sangrar com o intestino. O meu marido também sofre do estômago, olha. Tem que fazer comida de regime. Só cozidos e grilhados. Sem azer na nossa coisa, sabe? A tua aeromédica tem uma coisa de tomar uma bicicleta. Olha, as minhas agrumas. Ali fios, aí quer ser a pipa, você vai chamar um pão de santeia. Ó, Ginny, olha aqui, se engorda, filha. Tem muitas calorias. Neto! Ó, Cidade, olha que ela sabe a comida, filha. Ó, Cidade, olha que ela sabe a comida, filha. Ó, Cidade, olha que ela quer morrer hoje, ah? A Ginny tem rendez-vo com o Manela. E tem que levar a tromba bem arranjada. De horas é que é o encontro, Ginny? Ah, está. Então telefonas lá de casa.